Olá, estudantes do oitavo ano, tudo bem? Meu nome é Sara e nós estamos hoje com a nossa intérprete Viviana e vamos falar um pouquinho sobre a Constituição dos Estados Unidos. Agora sim a gente vai começar a falar de um estado que está independente, não está mais à sombra da Inglaterra. Vamos entender como que se deu esse processo. Então, o nosso objetivo da aula de hoje é identificar as etapas para a consolidação da independência das 13 colônias até a oficialização da sua independência. Então, nosso objetivo é entender o que levou os colonos a declarar a independência, é entender o que eles escolheram para esse novo país que estavam surgindo, quais que seriam as regras, quais que seriam as leis, qual seria o modelo de administração desse estado e também vamos entender se a Inglaterra lidou com isso tranquilamente ou se ela achou um pouco estranho, se ela não gostou muito dessa ideia de que a sua colônia estava se declarando independente. Então, aqui, nessa imagem, a gente tem a primeira bandeira dos Estados Unidos, a bandeira de Betsy Ross, que é uma bandeira que foi adotada logo após essa declaração de independência, então em 1777, e ela tem 13 listras que intercalam o vermelho e o branco, cores dos Estados Unidos. E ela tem aqui nesse círculo 13 estrelas. Essas 13 estrelas vão representar as antigas 13 colônias que agora são 13 estados. A bandeira dos Estados Unidos hoje é bem parecida com isso. A diferença é que conforme surgiam novos estados, vai sendo acrescentado nessa bandeira novas estrelas. Hoje, os Estados Unidos têm cerca de 50 estados, então a gente tem na bandeira atual 50 estrelinhas aqui na frente. Então, a gente percebe que eles mantiveram essa bandeira desde ali do seu processo de independência. Então, e iluminismo e declaração de independência das 13 colônias? O que é que você sabe sobre esses dois assuntos? O que é que esses dois assuntos têm a ver um com o outro? Bom, o iluminismo é uma filosofia que surge ali na Europa e que está sempre pensando a liberdade. As 13 colônias vão ser muito influenciadas por esse pensamento e a partir da filosofia eles vão às vias práticas, declarando a sua independência completamente embebidos nesse conhecimento iluminista que chega até eles, principalmente pelo filósofo John Locke. Então, a independência dos Estados Unidos, dessas 13 colônias vai acontecer por conta dessa influência iluminista. Aqui, a gente tem um quadro chamado A Liberdade Guiando o Povo, do Eugène Delacrosse, e é um quadro que representa, na verdade, a Revolução Francesa. Porém, a Revolução Francesa acontece depois da Declaração de Independência dos Estados Unidos e ela acontece também influenciada por esse pensamento iluminista. Então, apesar de ser um quadro que não é sobre os Estados Unidos, representa bem as ideias desse iluminismo corrente no momento, representa bem essa ideia de que o povo chega até a liberdade através da filosofia, ele chega até a liberdade através do esclarecimento. Então, tanto a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana, essa Revolução Americana, que é essa Proclamação de Independência, vai acontecer devido a essas influências iluministas. Então, para resumir, o iluminismo foi um movimento de ideias que se desenvolveu na Europa nos séculos 17 e 18 e que continuam influenciando o mundo atual. Intelectuais adeptos do movimento iluminista, como Thomas Paine, Thomas Jefferson, Samuel Adams e Benjamin Franklin, assumiram a liderança desse movimento de independência nos Estados Unidos. Ou seja, foi através desses ideais iluministas que se alcançou a liberdade das 13 colônias. E o iluminismo, ele é uma ideia que não acabou. Esse humanismo, essa liberdade, essa autonomia que o iluminismo prega, ele é recorrente ainda hoje. A sociedade moderna, ela é completamente baseada nesses ideais iluministas. E para além das Revoluções Haitianas, para além da Revolução Francesa, da Independência dos Estados Unidos, o iluminismo, juntamente com essas convulsões sociais, vão influenciar também os processos de independência da América Ibérica e Espanhola. Ou seja, nós enquanto Brasil e nossos companheiros latino-americanos. Então, aqui, observando essa cena, observando essa imagem, né? Você acha que, através da observação de quadros, de documentos produtos no contexto, a gente consegue entender melhor a história? Você acha, você considera que para a gente ensinar a história de uma nação, é necessário que a gente compreenda as pinturas desses eventos históricos? Aqui, a gente tem uma imagem que é uma representação da tal dessa bandeira de Betsy Ross. Então, aqui a gente vê uma mulher costurando junto com uma criança, né? Que representa essa próxima geração de norte-americanos. E a gente vê a bandeira sendo costurada pelo Betsy Ross, né? Costurada essa bandeira que vai ser o grande símbolo da independência desses Estados Unidos. Então, assim, estudar a formação dos Estados Unidos enquanto nação é possibilitar percepção sobre os movimentos emancipatórios americanos e demonstrar as influências do iluminismo nas nações contemporâneas. Para além disso, não vão ser apenas os documentos que oficializam e modificam o sistema político, mas percebemos também as mudanças nas representações populares. Ou seja, através das imagens, dos quadros, das pinturas pintadas no contexto, a gente pode entender melhor o que aquelas pessoas sentiam, o que aquelas pessoas esperavam, o que aquelas pessoas queriam com esse movimento, por exemplo, de emancipação. Para além disso, a gente percebe também que esses movimentos emancipatórios, como o iluminismo, por exemplo, né? São bastante importantes, eles estão bastante presentes dentro do imaginário dessas 13 colônias. Então, vamos lá para uma atividadezinha? Copiem em seu caderno e responda. Das características que influenciaram no texto da Declaração de Independência do Zewa, responde. Qual o nome do movimento intelectual que mais influenciou a elaboração dessa declaração? E o que mais você conhece sobre esse documento? Vamos lá, um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Então vamos para a correção? Letra A. Na declaração de dependência, inspirados nos ideais de John Locke. E a letra B é uma resposta pessoal, mas uma sugestão, argumentos que você precisa trazer nessa sua resposta, você pode complementar no seu caderno, por exemplo, com seu principal autor foi Thomas Jefferson, e no texto da declaração, os colonos defendiam a resistência, a tirania e o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Então bastante iluminista isso aqui, bastante influenciado pelo próprio John Locke. Então, embora a independência já tivesse sido declarada por parte desse congresso, os patriotas tiveram que travar uma guerra difícil entre 1775 e 1781 contra os chamados casacas vermelhas. Esses casacas vermelhas são chamados dessa forma porque o uniforme do exército britânico era vermelho. Então, apesar de que haviam declarado a independência, a Inglaterra não vai aceitar isso com tanta tranquilidade. Então vai acontecer uma guerra, uma série de conflitos ali, para que as 13 colônias de fato consigam se libertar desse processo colonial que a Inglaterra estava colocando, essas 13 colônias. Então, nesse processo a gente vai ter a Inglaterra lá para o fim da guerra perdendo o prestígio, ela vai perder uma série de colônias ultramarinas também, para além das próprias 13 colônias. E a gente vai ter o movimento de outras nações da Europa auxiliando esse processo de guerra, só que dessa vez do lado dos colonos. Então, nessa guerra é bastante curioso que a gente vai ver as rupturas, os desentendimentos europeus, auxiliando no processo de independência dessas 13 colônias, o que é bastante peculiar. Para além disso, a gente vai ter a contratação de uma série de mercenários, por exemplo, mercenários alemães que vão lutar nessa guerra. E a gente vai ter também alguns diplomatas dessas 13 colônias que vão até a Europa em busca de apoio e conseguem. Por exemplo, França e Espanha vão se aliar às 13 colônias nessa luta por independência. Então, a gente vai ter, por exemplo, como um dos embaixadores que vão buscar auxílio na Europa, o próprio Benjamin Franklin. Ele vai, então, para a Europa buscar auxílio militar e financeiro dos inimigos da Inglaterra nesse continente europeu. O Benjamin Franklin, ele é uma figura, ele é considerado um dos pais da nação porque ele era um iluminista, ele pensava muito sobre liberdade, sobre autonomia. Ele vai conseguir esse apoio da Espanha e da França, principalmente durante a guerra. Ele é considerado um trabalhador, um protestante. Então, ele é, assim, tudo o que essa jovem nação precisa para representar como o pai dessa nação, como o que essa nação pode alcançar. É a própria figura aqui do Benjamin Franklin. Então, em 1783 acontece o Tratado de Paris. E nesse tratado, a Inglaterra reconhece a independência das 13 colônias, a primeira independência que aconteceu no continente americano. Então, nasce, assim, um novo país, o chamado Estados Unidos da América. Então, agora a gente pode, de fato, falar Estados Unidos sem estar sendo anacrônico, apesar de que quando você fala Estados Unidos você consegue entender que a gente está falando desse território das 13 colônias. Mas, enfim, então a Inglaterra, após essa perca dessa guerra, inclusive a perca de outras colônias para outras nações europeias, ela, de fato, admite. Então, tudo bem, vocês querem ser independentes, agora a independência é de vocês. A Inglaterra agora não tem mais controle nem domínio sobre esse território, então conhecido como 13 colônias. Então, a gente vê que essas ideias iluministas, essas ideias de liberdade e de autonomia, de fato, colocadas em prática, funcionaram. A gente teve a primeira independência das Américas, o que vai acabar influenciando uma série de outros países a buscarem a sua independência em relação às suas metrópoles também. Então, agora vamos para mais uma atividadezinha bem rapidinho. Copie em seu caderno e responda. Qual foi a função de Benjamin Franklin no pós-independência? Vamos lá, uns minutinhos para vocês responderem. Vamos lá, uns minutinhos para vocês. Vamos lá. Vamos lá, uns minutinhos para vocês. Vamos lá. Então, vamos para a correção. Ele foi escolhido como diplomata e enviado à Europa para buscar apoio financeiro e militar. Então, ele cumpre essa função bastante importante de buscar auxílio, de conseguir soldados, conseguir armamentos para conseguir fazer uma guerra de independência, para conseguir tirar a Inglaterra do território das 13 colônias. Então, após a liberdade alcançada, após a liberdade alcançada, era preciso oficializar essa liberdade e definir os direitos e definir os direitos e deveres dos cidadãos. A constituição do país vai ficar pronta em setembro de 1787. Então, quando você se declara independente, você não tem mais que cumprir a função de gerar lucro, de responder a uma outra nação, como no caso da Inglaterra, esse processo colonial. Quando você se torna independente, você tem que decidir algumas coisas em relação a esse novo país que está surgindo. Então, como vai ser o sistema? Vai ser uma democracia? Vai ser uma república? Vai ser federalista? Vai ser um parlamento? Vai ser uma monarquia, como é o caso da Inglaterra? Então, uma série de debates vão acontecer dentro dessa constituição para que ela se torne a, então, constituição dos Estados Unidos. Os colonos, agora já independentes, eles vão optar por um sistema republicano, bastante diferente da Inglaterra, que tem um sistema de monarquia parlamentarista, e eles vão ali se debater numa questão. Por quê? Porque a gente viu que as 13 colônias, quando ainda colônias da Inglaterra, elas tinham diferenças entre si. O Norte e o Sul tinham interesses diferentes, tinham uma economia diferente, tinham um modo de viver diferente. Essas diferenças culturais, esses hábitos, essa economia diferente entre uma e outra, vai gerar uma série de tensões. Como que a gente vai fazer, então, agora? Se eram Estados tão diferentes, se eram colônias tão diferentes, vai todo mundo ter uma regra geral? A gente vai todo mundo estar submetido a uma lei só? Ou cada um vai poder fazer a sua própria lei? Cada Estado vai optar qual é a melhor opção para si, para se gerir? Isso ali era um debate que acontecia nesse momento. Tinha aqueles que queriam que fosse um governo mais centralizado, que fizesse a lei para todos os Estados, e tinham aqueles que gostariam que fosse um sistema federalista. Então, que cada Estado, cada ex-colônia, pudesse legislar por si só. Isso facilitaria, no momento de ter essa manutenção das diferenças entre um território e outro, que a gente já tinha visto que já era diferente desde lá do início da colonização. Então, eu queria perguntar para vocês, vocês sabiam que a Constituição dos Estados Unidos é a mesma lá naquela época até hoje? Ela não se modificou, apenas foi acrescentada uma série de emendas nessa Constituição. A gente tem os dez primeiros artigos, que ficaram conhecidos como Bill of Rights, que elencam muito bem o que aquele Estado queria ser, elencam muito bem o que aquela jovem nação queria ser no seu futuro. Então, ali você tem a garantia, por exemplo, de que o cidadão seria autônomo, o cidadão seria livre, havia liberdade de imprensa, havia liberdade desse cidadão poder portar armas, que ainda hoje é um debate. Desde o início, os Estados Unidos, os cidadãos dos Estados Unidos, eles têm posse de armas e agora, isso é um debate que acontece hoje, dessa necessidade de desarmamento, ainda assim é muito difícil, porque historicamente eles estão acostumados a portarem armas. Então, assim, a Constituição continua a mesma, foi sendo acrescentada apenas algumas emendas para suprirem as necessidades do tempo da própria mudança temporal. Então, mais uma vez, a Constituição desses Estados Unidos vai ser bastante influenciada pelo iluminismo e define esse jovem país como uma república federalista e presidencialista. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada Estado vai ter autonomia para gerir as suas próprias leis, ou seja, aquela ideia de ter um governo central mais forte não pegou, e a gente vai ter também o presidencialismo. Então, você vai eleger um presidente através dos colégios eleitorais. Então, pessoal, para a gente finalizar, vamos para mais uma atividade? Copie e responda no seu caderno. Após a declaração de independência, o que definiu de fato a independência dos Estados Unidos da América? Uns minutinhos para vocês responderem e a gente já volta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, vamos para a correção. Embora a independência já havia sido declarada, os patriotas tiveram que travar uma guerra difícil entre 1775 e 1781 contra os casacas vermelhas. Somente em 1783, a Inglaterra reconhece de fato a independência das 13 colônias com a assinatura do Tratado de Paris. Ou seja, para alcançar essa almejada independência, essas colônias tiveram que guerrear contra a sua metrópole. Então, vamos para a nossa retomada, vamos concluir todo esse pensamento que a gente teve hoje. Vimos que a formação dos Estados Unidos, enquanto uma nação, se deu a partir da influência do iluminismo. Após a liberdade alcançada, foi preciso oficializá-la e definir os direitos e deveres dos cidadãos. Foi uma situação um pouco complicada, como a gente viu, né? Tinham várias correntes diferentes dentro ali dessa Constituição. A Constituição do país ficou pronta em setembro de 1787 e estabeleceu os Estados Unidos como uma república federalista e presidencialista. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Até breve. É isso, obrigada.